Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o Dr. Rafael Ruhmann. Eu estou aqui esperando para entrar no centro cirúrgico e mais uma cirurgia. E aí, o anestesista está terminando de preparar o paciente. E aí, deu um minutinho aqui para gravar o vídeo, para a gente conversar um pouco sobre as dores em face, as dores na parte da mastigação. E hoje, a gente conversou um pouco com o paciente que ele estava tendo um problema de agitação, de ansiedade. E isso estava diretamente relacionado às dores que ele estava sentindo. E aí, eu resolvi fazer o vídeo para falar para vocês a respeito disso. De como que funciona a ansiedade, a pressão, a agitação. Como isso pode prejudicar a parte do rosto, da mastigação e das dores em face. Isso está totalmente, diretamente relacionado aqui. Muitas vezes, quando a gente está com a cabeça, principalmente, tão agitada, pensando tanta coisa em tão pouco tempo, a gente não consegue parar para respirar. A gente não consegue dar tempo para o rosto desacelerar um pouco. O corpo desacelerar um pouco. E os hormônios que vão criando, vão sendo formados pela agitação, pela ansiedade, pelas emoções mais bagunçadas, elas vão atuando diretamente no seu cérebro e no seu corpo. E isso vai automaticamente promover um apertamento de dentes mais significativo. E a gente sabe que quando mais você aperta os dentes, mais o rosto dói. E mais desconforto você vai ter. E um dos desafios que eu vou lançar para vocês, é vocês começarem a observar esse processo, principalmente relacionado à ansiedade e agitação do dia a dia. Se vocês conseguem tirar um ou dois minutos durante o dia, para desacelerar um pouco, como eu estou fazendo aqui agora, entre uma cirurgia e outra, eu vou tirar uns minutinhos para respirar um pouco, permitir que meu corpo desacelere e que ele vá mandando embora os hormônios do estresse, da ansiedade e da agitação, para que meu corpo também possa reagir melhor a respeito disso tudo. Isso indiretamente é um tipo de hipnose. A gente está trabalhando na mente, para o corpo poder ficar mais saudável como um todo. Então essa é a dica de hoje. A relação entre a ansiedade, a agitação e as dores em face. Bom tratamento para vocês, boa hipnose e muito mais saúde na mastigação. Beijo no coração e até. Tchau, tchau.